Não tem como refazer, porque eu não quero perder a Brasília. Não, colocou no tabuleiro, tá ofertado. Ah não, gente! Colocou, tá ofertado. Eu tô super feliz de ver você aqui. E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de... Tio Lucas! Gente, eu tô aqui com a Gabi. Oi, Gabi. Olá, voltei, né, aqui no canal. Sim, pra fazer uma troquinha diferente hoje, hein? É rosa versus azul. Gente, vocês pediram muito pra Gabi voltar, porque no meu último vídeo de troquinha com ela, vocês acharam que eu fui muito injusto, né, Gabi? A galera não curtiu muito não, hein? Mas ó, eu voltei, gente. Vocês pediram, eu estou aqui. Mas que fique claro, ela que colocava as coisas assim, entendeu? É, um combo e as famílias, é comigo mesmo. É, mas eu já combinei com a Gabi que hoje não tem combo. Hum, hum, hoje vai ser só um e vai ser jogo surto. E olha, a gente fez até um tabuleiro diferente, ó. Rosa e azul, olha que lindo. Ficou maravilhoso. Muito bom, né? Adorei. Olha, tudo isso aqui eu tenho de rosa, Gabi. E tudo isso eu tenho de azul. Ah, então vamos ver quem vai trocar mais, né? Vamos ver. Bora começar? Bora! Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante e ajuda o canal a crescer. Nós estamos quase chegando em 2 milhões. Falta pouco, gente. Falta pouco. O canal da Gabi tá aqui embaixo também, tá bom? Pode começar, Gabi. Eu começo? Tá, então eu vou começar colocando a stress ball aqui do Stitch. Ai, que bonitinho. Ai, eu adoro ele. Eu não vou fazer família mais, então vai ser só ele. Eu esqueci de te contar a nova regra do canal. Qual? É a regra dos três. Que regra dos três? A regra dos três é assim. Só pode pedir mais três vezes na rodada. Ah! Só pode recusar três vezes no vídeo inteiro. No vídeo inteiro. E no mínimo, tu tem que aceitar três vezes no vídeo também, tá? Ok. Então lembra sempre, só pode três. Tá bom. Bom, eu vou te ofertar então, em troca... Ah, eu vou ofertar uma bolinha, né? Essa daqui, ó. Essa aqui é muito boa. É, boa. E é rosa, mas é um rosa mais escuro. Sim. E ela é muito boa, né? Ah, e também eu não posso tocar, né? Ela não arrebenta. Não, o tocou, trocou, não pode. Tá, mas... Mas tenta não, né? É, tenta não. Ah, pode tocar três vezes. No vídeo inteiro? No vídeo inteiro, tu pode escolher três da rodada e... Entendeu? Experimentar. É. Tá, mas se for acontecer, ainda não ia bocadar mais. Eu acho que eu vou fazer uma rodada de bolinha, então. De stretch ball. Tem esse porquinho aqui, que é muito fofinho. Tá, eu acho que dois por um, acho que vale. Então eu vou aceitar. É, eu acho que... Oba, também aceitei. Nossa, olha o ASMR dele. Ele é muito bom, né? Eu adoro. Ele não tem aguinha dentro, é só bolinha. Não, mas é só... Aham, é só orbs. Vou te ofertar, Gabi, este flamingo, que inclusive a gente trocou no outro vídeo, né? Sim, exatamente. Então, eu guardei ele aqui pra poder te devolver. Talvez. Não, vai sim. Eu quero muito ele de volta. Tá aqui, ó. Por ele, eu vou colocar esse ursinho azul. Olha, é bom. É bom. Vamos ver o teu aqui. Tu já conhece, né, cara? Já, já conheço. Mas... É bom também. É bom também. É bom, é bom, é bom. Olha, eu acho que tá uma troca justa, hein? Mas esse flamingo... Sempre tem o mais. É, eu acho que eu posso pedir mais, né, gente? Porque isso aqui, ó, tem o olhinho, tem o buraquinho aqui. É, verdade, verdade. Mais. Tá, então eu vou colocar essa globo azul. Só essa globo, gente, que eu acho que tá mais que isso. Eu já trocaria pelo urso, então tá. Pensando que eu tenho uma globo rosa, dá pra fazer parzinho. É. Então tá, eu vou aceitar. Fazer família com as globo. Aqui, ó. Já ia devolver pra mim. Tá, na minha vez, então, eu já vou começar, acho que com isso, será? Hum... Eu já vou colocar esse pra ver o que você tem a me oferecer. Eu acho que eu tenho igual a esse, né? Quem assiste os vídeos sabe. Mas eu vou te ofertar este patinho rosa. Ele estica muito. Muito. E, ó, pra desesticar... Fica enrolando, hein? Mas vai fazer assim. Por um pop-it, acho que não vale, então eu não vou pedir mais. Porque é um pop-it, né? É um pop-it pra um pato. Eu acho que eu já tenho esse pop-it aí. Bem igualzinho a esse. Então, pra mim, não vai valer a pena essa troca. Então eu vou recusar. Como assim? Já recusou? Eu tenho três recusadas nesse vídeo. Então já usei uma. Já usou uma. Olha, Gabi, eu vou te oferecer este polvinho reversível do humor. Ele é rosa e verde. Mas vamos usar o lado rosa. Sim. E é um rosa lindo. É um dos meus preferidos da coleção. Eu tirei aqui do cenário, ó. Tá. Ainda que eu não ofereci, esse aqui, ó. Sabia que esse aqui fui eu que fiz? É o caseiro, né? Sim, é o caseiro. Tá aqui no canal. Ó, é rosa e azul. É verdade. Aham. Ah, então será que eu jogo esse? Mas daí eu vou ter que pedir muita coisa, gente. Porque esse aqui fui eu que fiz e deu muito trabalho. É, esse é caseiro. E o vídeo tá aqui no canal ainda. Se quiser colocar, sabe, eu sei. Não, acho que não. Vou até deixar ele aqui, ó, pra decorar. É, é rosa e azul, né? Prefiro não. Vai esse aqui mesmo. Tá, então por esse polvo eu vou colocar este... Aqui, ó. Tipo um homenzinho assim que estica também. Muito. Igual o pato, ó. Ele estica. Olha, é um polvo reversível do humor. É assim. Tem polvo que é mais raro, entendeu? Tipo esse. Olha aqui a expressão dele. É, eu acho que esse é daquela coleção lá que ele é de fome. Eu acho que é de fome, né? Alguma coisa assim. Ele é mais raro. E é meu xodó. Então eu vou pedir mais. Tá, então eu vou colocar... Essa expressão. Ela é muito boa, ela faz a expressão. Posso tocar? É, você tem três eles, né? Tenho três toques no vídeo. Ah, é boa. É bem parecida com essa dali. Porque essa aqui é bolinha. É, eu adoro. Porque ela faz massagem na minha mão. Eu adoro muito ela. Olha, é um polvinho, né? Gente, não tem como. Eu vou pedir mais. Ah, não, gente. Eu vou recusar. Como assim, Gabi? Eu já tô colocando duas coisas por um polvo. Poxa vida. Não, não vou não. Então, na minha rodada, eu vou colocar esse pote de cisne. Cisne, que era seu. Inclusive, a gente trocou, né? Ah, eu quero devolver. Posso estar te devolvendo. Mas você tem que colocar algo muito legal. Então, eu acho que eu vou te ofertar essa Hello Kitty aqui. Muito bonitinha. Olha só esse laço aqui. Eu amo. E eu não entendo por quê. Quer dizer, eu entendo, né? Que o gato, ele gosta de comer peixe. Sim. Mas olha aqui, ó. Os pop-its. Tem peixe aqui, ó. Nossa. Tá vendo? Tem uns que tem uns desenhos tão diferentes, assim, que... É, não sei. É engraçado. Então, eu vou pedir só mais uma coisa. Olha, eu tenho uma coisa fechada. Não, calma. Isso eu vou deixar pra depois. Ah, é que macrado vale mais, né? Então... Ah, então esse sapinho aqui, ó. Ó, fofinho. Ele também tem os olhinhos esbugalhados. É. Eu acho que vale, vai. Olha, eu acho. Eu tô muito em dúvida. Tá, mas eu acho que eu vou... Ah! Eu vou aceitar. Voltou pra mim. Porque eu acho que você ia recusar se eu pedisse mais. Mas, gente, eu amo esse cis. Eu tava com saudades dele. Que bom que você trouxe de volta. Posso agora, então, ofertar este lacrado? Gente, eu tô vendo que a gente vai ter que colocar algo muito legal de primeira pra não pedir muito. Esse aqui eu acho que eu nem cheguei a mostrar no meu canal. Lacrado, dizem que vale mais. É, no meu canal, vale mais. Então eu vou usar essa regra aqui. Então, vou colocar... Eu vou colocar esse pop-it de coração. De plástico. Olha, maravilhoso. Ele é dos dois lados, né? Dos dois lados. Nossa, que incrível. Tô percebendo. É, acabei de perceber isso também. Ah, vou ter que tocar também. Olha. Pode tocar. Olha, muito bom. Gente, é um barulho diferente, olha. Gostei. Óbvio que... Óbvio. Que eu vou te pedir mais, né? Mas, tá. Eu vou colocar esta mamadeira aqui, ó. É uma mamadeira meio que mão. Não sei. Cada canal fala de um jeito. Não, é uma mamadeira mão e pessoa. É três em um. Ó, no meu canal, eu chamo de fantasminha. No canal da Laila, ela chama de canetinha. Ah. E você chama de mamadeira? É. O que será isso? Gente, não sabemos. Comentem o que vocês acham que é, mas eu vou colocar ela. Tá. Ela é muito boa, porque ela é de Orbs, ó. Muito macia, eu adoro. Se eu fosse você, eu vou sentar. Eu acho que tá bom. Então eu vou pedir só mais um, pra ser justo. Tá, então eu vou colocar... Ó, gente, eu não vou colocar algo extraordinário. Vou colocar uma barba mais cheia, ó. Vai ganhar um monte de brinde, pelo menos. Isso é brinde? É. Porque, ó, tô colocando duas coisas maravilhosas. Isso aqui também é maravilhoso, mas... Tá bom, Gabi. Eu vou aceitar por conta do fantasminha. Então tá... Só por conta dele? Só, porque esse aqui... Não, esse aqui também é muito bom. É muito bom? Tem ASMR dos dois lados? É, esse aqui, olha... É bom! É bom. É bom? Olha, é bom mesmo. É, eu tô falando, gente. Então, beleza. Vamos poder abrir agora? Pode. Estreando esse momento. Olha, é um dinossauro. É muito bom. Meu Deus, que eu me arrependi. Nossa, ele é muito macio. Gente, eu comprei hoje. Hoje é tarde, eu comprei. Tô estreando, então. Virou um dos meus favoritos agora. Tá, agora é a tua vez. Tá, na minha vez. Eu também vou pegar um pouco. Só que esse... Olha, ele é azul dos dois lados. Então, ó. Tá, então eu vou começar te ofertando. Eu sei que você vai recusar. Mas eu vou te ofertar esta minha bolinha aqui. Que ela troca de cor, ó. Mas é rosa. É, de começo ela é rosa, né? Depois virar roxo. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é raro, hein? Eu tô com vontade de... Eu acho que vou tocar. Vai tocar? Eu não toquei nenhuma vez, né? Nada. Nossa, não é boa? Nossa, adorei. E ainda, se tu quiser depois, tu pode arrebentar esse negócio aqui e ficar só com a bolinha. Tá, mas eu vou pedir mais. Porque é um povo do humor fofo. E é claro que eu vou pedir mais, né, gente? Ah, então esse Squishy de gatinho aqui, rosa, que tá muito fofo. Ai, eu adoro. O Squishy de é muito fofo. Mas é claro que eu ainda vou pedir mais uma coisa, né, gente? Coisa legal, assim, rosa. Olha só esse cachorrinho aqui. Nossa, a cor dele é tão fluorescente, né? Tão bonito. Gente, é super rosa isso aqui, ó. Ai, ele tem, tipo, umas florzinhas, assim, ó. Quando estica, vira uma florzinha. Tá, eu acho que eu vou aceitar. Sério? Eu vou aceitar, mas só por causa dessa bolinha também. Ela poderia pedir mais, mais uma vez. Não, mas eu vou aceitar já, porque eu gostei muito desse combo aqui. Já tô vendo os inscritos todos falarem, Tio Lucas, você foi muito abusado. Já tô vendo, já. Não, gente, mas eu acho que valeu, valeu. Essa rodada valeu. Não custa, né? A gente pede, a gente joga, é assim. É, assim. Ninguém é obrigado, né? É, exatamente. Gabi, vou te ofertar este pop-it de peixinho, muito fofo, que eu adoro. Olha, ele faz pop-it muito bom. Nossa, e ele é muito diferente, né? Diferente, é. Vou colocar este ursão. Eu adoro ursão, gente, adoro. E ele é muito fofo. Eu tenho até a coleção inteira dele, sabia? Sério? Inteirinha, aham. E eu vou te dar, então, ó, o azul. Vai sair da minha coleção, Eli. Agora eu não vou mais ter a coleção completa. Eu acho que eu tinha a coleção inteira, mas eu acabei trocando uns pra Laila, uns com o Jean, e eu acabei perdendo a coleção. Não tem como refazer, porque eu não quero perder a minha coleção. Não, colocou no tabuleiro, tá ofertado. Ah, não, gente! Colocou, tá ofertado. Se bem que ele tá... Ai, toquei. O quê? Toquei a terceira vez, tá? Ah, tocou. Se bem que ele tá com umas falinhas aqui, ó, Gabi. Não, mas isso ninguém precisa ver, entendeu? Não, tá arrumado. É, viu? Nossa, esse aqui é muito bom. Ele é muito bom. Esse foi um dos primeiros fidiatóis que eu comprei, sabia? Sério? Aham. Eu vou... Ó, você vai... Só de tirar ele da minha coleção já é um sabor, entendeu? Como eu não quero que você perca a sua coleção, eu vou recusar. Sério? Ah, então tá bom. Porque eu acho... Fiquei feliz até, porque... É, porque eu vi que você se arrependeu. Então eu pensei bem aqui e falei, não, não vou tirar da sua coleção. É minha vez? Tá. Então eu vou colocar este... Fiquei feliz que o de galáxia. Olha isso. Tem azul e o roxo, né? É, mas eu acho que o azul prevalece mais. Tá. Então eu vou te ofertar esse miojão aqui, hein? Rosa. Eu nunca vi tipo um desse. Sério? Aham. Tu nunca viu? Não. Quer tocar? É o segundo toque? É, o meu segundo toque. Nossa, é bom, né? É. Ele estica muito, ó. Já analisei. Tá, eu vou pedir mais. Eu acho que só mais uma coisinha pra completar, né? Um pouquinho. Então eu vou te ofertar esse emoji emoji super raro. Ele é raro. Ele é raro? É, ele tem ali, ó, um negocinho na testa que significa que ele é raro. Quando tem isso, significa que é raro? É. Inclusive eu tenho dois iguais, ó. Mas eu vou te ofertar um. Eu acho que eu vou pedir mais. Mais? Só mais uma coisa. Nem que seja uma coisa bem pequenininha. Eu sempre falo isso com cada pessoa que tá prestes a recusar. Ah, então eu vou te ofertar essa bolsinha de pop de unicórnio que você pode guardar aqui dentro do seu celular. Ah, sim. Pode guardar uma escova de cabelo. Sim. Pode guardar uma nota de 200 reais. Sim, cabe. Pode guardar um monte de coisa. Cabe muita coisa. Ela é bem grande, então vai caber bastante coisa. Vai caber muita coisa. Inclusive eu vou até aceitar por conta disso. Nossa, que lindo. Ele é muito bom, né? Aham. Eu adorei esse. Eu amei. Dá pra fazer uma franja com isso? Dá. Dá pra fazer cor de rosa. Pessoal, agora tem mais uma rodada cada um. Uhum. E chegou a rodada do combo. Do combo? Sim. Porque tem essa regra que eu deixo pra contar no final. É a regra do combo. Nessa rodada você é obrigado a colocar um combo. Ah, isso já é fácil pra mim, né? Tá. Mesmo que não seja assim. A regra eu sempre coloco. Eu vou colocar então esse pop-it de ovelhinha. Tá. Vou voltar aqui com esse pop-it de peixinho. E esse pop-it. Só pop-it. De unicórnio. Olha, os três mais lindos que o outro. Tá, rodada só de pop-it. Eu também tenho que colocar combo agora? Não, daí tu coloca e eu vou pedindo mais ou não. Tá. Então eu já vou começar com esse aqui. Ele é grande assim, sabe? Eu acho que ele é raro. Olha, como eu já falei da outra vez. Eu acho que eu já tenho esse. Então eu vou ser... Mas não custa ter um irmão gêmeo. Eu vou pedir mais. Tá. Vou colocar então esse aqui, ó. Que é um jacaré. Abre a boca. Ele abre a boca. Ele é muito bom, ó. Ele tem olhinho. Eu adoro o ASMR dele. Ele também é muito bom. Ai, eu aceito a minha. Eu acho que ainda dá pra melhorar essa oferta. Mais. Tá, então eu vou colocar esse tubarão unicórnio. Ó, ele é muito macio. É tipo igual aquele jacaré que eu abri. Sim. Só que é um tubarão unicórnio. Esse vai ser a minha oferta. Tá. Eu acho que eu vou aceitar pelo pop de jacaré e pela baleia unicórnio. Ai, eu tô feliz. Eu vou aceitar. Ai, eu aceito então. Ai, gente. Estou feliz. Olha. Porque eu dei três pops. Gente, eu amo o stretch ball com essa massinha dentro. Não, ela é muito boa. Sério. Muito boa. E esses são os meus três pops, então, ó. Que eu ganhei. Agora, Gabi, chegou a sua última rodada. Tem que ser combo. Tem que ser combo? Tá. Então pode ser quanto eu quiser, né? Pode. Tá. Então eu vou colocar esse aqui de urso. Vou colocar esse de coruja. Esse squishy. Tá, e eu vou colocar essa expressible de urso. Tá. Eu acho que é muita coisa, então, eu acho que você tem que colocar bastante coisa. Olha, não me sobrou muita coisa rosa aqui não, hein? Mas eu vou te fazer uma oferta, assim. Vou começar com a Peppa Pig. Hum. Não sei se você assistia Peppa Pig. Assistia. E vou te ofertar esse hipopótamo milho. Pronto. Tá. Mas eu vou querer mais, gente. Porque olha isso. Eu coloquei quatro coisas. Eu acho que tem que ser mais. Tem esse tango aqui, de coelhinho. Também rosa. Muito lindo, muito fofo. Eu amo esses tangos. Eu também adoro tangos, mas, né? Muito mais ainda. Mais? Eu queria uma coisa ali, né? Esse squishy de gatinho aqui no Dani. É fofo! Adorei. Eu posso pedir mais ainda? Pode pedir mais uma vez, mais. Então eu vou pedir mais uma vez só, né? Olha, tem o outro Moji Moji aqui. Ah, não. É aquele que eu já te ofertei antes. É o mesmo. Tá. Eu vou colocar de novo aqui o patinho rosa, ó. Eu vou aceitar, né? Ou aceita ou recusa. Ou eu posso acusar, mas é lógico que eu vou aceitar, né? Ah! Eu vou aceitar uma ótima troca. Ah, oba! Adorei essa troca, adorei. Essa rodada foi super justa. Foi, né? Olha todos os fidget toys que a Gabi conquistou. Olha isso. Todos rosas, muito bonito. E olha todos os meus azuis. Eu gostei, gente. Ai, eu também adorei. Pessoal, se vocês quiserem mais vídeo de troquinha de cor e com a Gabi, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo. É importante pro vídeo, ó. Pra ir pra todo mundo. Isso aí, gente. E o canal da Gabi, o link tá aqui embaixo na descrição. Se inscrevam lá. Se inscrevam, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!